Toma sorte, famoço! Felicidade, gato! Senhor Zenon, esse periquito é o máximo, viu? Na sorte que eu tirei outro dia, dizia que minha noiva estava namorando com o guarda. Foi bem, era verdade. Mas é natural que é verdade. Se pensa que nós está aqui para enganar os outros, é esse periquito aí falível, gente! E que boa que eu me livrei, hein? Porque você merece uma gratificação. Está com carteira e tudo e vai trabalhar, vai. Você merece muito mais do que isso. Obrigado. Ô, primeiro, vamos! Vamos, famo... Vamos! Vamos pra sorteira. Pois não, vamos, sorteira. E então, Zenon, você vai mesmo nos deixar, hein? Eu vou, mas se Deus quiser, quando eu voltar, eu vou comprar um automóvel e uma casa. Compre mesmo! Ah, Zenon, deixa disso. Isso aí nunca deu dinheiro a ninguém. Ah, você que pensa, meu avô ficou rico com isso aqui, tá bom? Até a volta. Felicidade, Zenon. Até a volta. Vou deixar que eu cuido dos seus interesses, hein? Por favor. Você vai acabar com... Boa sorte, Zenon. Até a volta. Tchau, Zenon. Felicidade pra você. Pode deixar, você vai ver se dá dinheiro ou não. Você sabe, né? Então, quem conhece minha vida é ele aí. Até a volta, mexerinho. Até a volta. Felicidades pra você, hein, Zenon. Vai chorando aqui também. E aí, né? E aí, né? E aí. E aí, né? E aí, né? E aí, tem aí? Amém. Quem é você? Eu sou o Zenó. Eu sou o Pelanca. Bom, isso não precisa nem falar, né? O que é isso aí? Isso aqui é um realégio que eu recebi de herança do meu pai. Que herança pesada. Pior se ele tivesse deixado um piano, né? O que é que você veio fazer nessa cidade? Eu vim cavar a vida, mulher. Tirando a sorte? Tirando a sorte é o dano, sorte, né? Eu podia fazer você ganhar muito dinheiro. Mas pra isso, era preciso que você tivesse cuidado com a língua. Bom, eu pra ficar rica, eu faço qualquer sacrifício. Contanto que eu não faça mais pra ninguém. E olha, podia até dividir com você. Não, eu não quero dinheiro nenhum. Eu só quero que esse povo saiba a verdade. Vamos andando que eu vou te mostrar quem é essa gente. Tá bom, então vamos. A senhora não é daqui, não, dona? Não, mas todos os anos eu venho passar as férias aqui. A sua cidade é pequena, mas o povo aqui vive alegre, contente, feliz, não? É, nós aqui somos quase tudo uma família só. Olha o maestro. Pega o serviço por mil e diz pros músicos que foi por cem. Isso é roubo, hein? É isso que me revolta. Essa gente precisa saber com quem está lidando. Bem, seu Bigari. Deus te abençoe, meu filho. Bom dia, seu prefeito. Bom dia. Olha esses dois aí também. O padre está pensando que o prefeito é amigo dele. Coitado, ele fala tanto mal do padre. Ah, mas isso é assim mesmo. Nesse mundo tudo vive enganado. Menos eu. Você é que pensa aí, aqui nem o padre escapou. Vamos andando que você ainda vai ver muita coisa. Vamos. Coitado. Está de miséria até a cacunda. Ainda põe banca de doutor. Vai ver que esse charuto é resto de macumba e ele pegou na encruzilhada, tá bom? Sua terra, hein, parei. Tem mais coisa, hein? Você não viu põe nada. Tá vendo aquele casal? Ei, casarzinho feliz, hein? Hum, espera. Que dia tão bonito. Por que será que o sol está brilhando tanto, meu bem? É porque ele tem ciúmes dos teus olhos, minha boneca. Não, velho, caro. Não tem mais. Quero que é que ele trate. Não tem mais. Vão que a raiva. Também. Vão que o sol está brilhando. Vão que a raiva. Vou escrever nesses bilhetes a sujeira de cada um. Isso é mordado, né? Mas precisamos mostrar a verdade. Eu acho que você vai mostrar o caminho da cadeia pra nós. Vai ser que nem o dia do juízo final. Você não tá nem prestando atenção? Tá pensando em quê? Se você soubesse o que eu tô pensando, tô pensando numa moça que eu deixei na minha terra. E ela gosta de você? Ah, sei lá, o pessoal lá disse que ela gosta, agora eu não sei. Eu tô é louco de saudades, né? Eu tô é louco de saudades. Saudade me deixa, me deixa em paz. Pra que tantas queixas, se eu estou sozinho, sofrendo demais? Saudade me deixa, me deixa em paz. Pra que tantas queixas, se eu estou sozinho, sofrendo demais? Saudade me ouça, não me faça por. Não vê que essa moça tá me deixando louco. Saudade me ouça, não me faça por. E ela é um brotinho, então por que saudade não sai do meu caminho? Saudade me deixa, me deixa em paz. Pra que tantas queixas que eu estou sozinho sofrendo demais? Saudade me ouça, não me faça por, não vê que essa moça tá me deixando louco Sou velho na verdade e ela é um brotinho, então por que saudade não sai do meu caminho? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que boa que eu me lembrei, que você merece uma gratificação Tá com carteira e tudo e vai trabalhar, vai O senhor merece muito mais do que isso, obrigado Ô, primeiro, vamos, vamos, vamos Vamos pra sorteira Não, vamos pra sorteira, sorteira, isso, famosa sorteira, muito obrigado Mais uma Outra famosa sorteira Vai, vamos Você também é sorteira, vamos pro sorteiro aí Isso, sorteira, parabéns Donaldete, a senhora já ouviu falar do periquito milagroso? Não Pera aí que eu vou te contar Diz que ele descobriu até onde tava a fia do coronel Eusébio Não diga Dona Maricota largou do marido por causa do periquito Descobriram tudo Verdade? Vamos lá tirar sorte também? Vamos Então o seu vigário disse isso? E disse muito mais Eu sei de tudo isso porque eu tirei a sorte com o periquito Mas esse negócio de periquito é bobagem É bobagem pra você Pra cidade toda está dando certo Olha, tem também aquele negócio do delegado Vou te contar Oh, que surpresa Foi bom eu te encontrar Você não soube do periquito do realejo? Não Pois olha, o bichinho adivinha tudo Dizem até que faz milagre Onde é que ele está? Vamos na praça, vamos lá Olha, tirei a sorte com o periquito Fiquei sabendo que o maestro Pega serviço muito mais caro do que ele fala pra nós Eu não acredito Eu acredito porque esse periquito não faz Pois olha aqui, se for verdade eu vou quebrar a cara dele Eu ajudo quebrar O bravo também quer Moço, esse periquito é bom mesmo? Oh, Seabone, já ganhou três viagens pros Estados Unidos em concurso de adivinhação? Pois olha, se ele adivinhar aonde o meu marido esteve ontem à noite Eu lhe darei cinco mil cruzeiros Ei, velho, vai tratando o desquice Vamos, um aí Vamos, mulher casada, hein? Mulher casada Isso Mulher casada Pronto Vai ter uma vertigem aí Ah, miserável Bem que eu desconfiava Mas eu mato este homem Eu mato este homem Me dá o cinco mil cruzeiro antes de matar Mas o senhor tem certeza disso, seu coletor? Olha, quem falou foi o prefeito Esse homem é um herege É uma alma danada Seu padre, esse sujeito é perigoso Não é possível Nem queira saber o que ele já disse do senhor Vamos, olha o que tem que adivinhar tudo Presente, passado e futuro Vamos, uma pra senhora aqui Outra pra moça Moça sorteira Isso Essa também pra sorteira Outra sorteira Obrigada Vamos, vamos Vamos pra esse moço também Vamos, dinheiro pra cá Vinhete pra lá É uma menina sorteira aqui Vamos lá Aí o outro aqui Obrigada É de manhã Vou trabalhar Vou trabalhar